Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Sobre Renato Augusto, a gente vai se debruçar nesse tema. Antes vamos ouvir até a galera no chat. Mas o Renato Augusto atua numa faixa, pelo menos na China, ele estava atuando, eu não vejo o Campeonato Chinesão, evidentemente, que eu faça esse registro antes, mas vendo ali estatísticas, mapas de calor e tal, ele tem atuado pela meia-esquerda. Então eu vi o comentário assim, mete o Renato Augusto no lugar do Everton Ribeiro, se ele sai. Não, eles não atuam no mesmo setor, na mesma faixa. Ele jogaria invertido. E essa imagem é muito interessante, porque só faltou um cafezinho para ser o momento perfeito ali. um cafezinho do Marcos Braz, um encontro, suposto encontro registrado aí pela galera. Foi o Venê, Túlio? Eu não sei se foi... Acho que foi o Venê que trouxe, sim, essa... Porque essa imagem rolou muito primeiro, até sair sem matérias e tal. A imagem se proliferou muito nas redes sociais. E o engraçado é que ali parece até o guerreiro, não parece? Aqui, ó. Parece outra pessoa, nem lembro, Renato Augusto. É que a máscara é fogo, né? É, por isso que eu falo assim, rapa, rapa, perigo, anda. Já aconteceu contigo, Túlio? Você está andando na rua de máscara, eventualmente precisa ir no mercado, na farmácia, em padaria, em algum lugar assim. Se a pessoa te reconhece, dá o tchauzinho, eu falo, gente, quem é esta pessoa? Eu não sei de quem será. A máscara é fogo, bicho. Eu até brinquei ano passado, né, que eu fiz uma entrevista aí, essa entrevista viralizou. Então, meu rosto apareceu em todos os... todos os programas esportivos aí que vocês imaginarem. Aí eu brincava com os amigos, assim, irmão, eu só não estou sendo reconhecido na rua porque eu estou de máscara. Ninguém me para. Mas assim, nem parece. Mas assim, cara, é como você falou. Mas o Renato Augusto é um jogador que ele pode atuar ali em vários setores do campo, né? Teoricamente, teoricamente, supriria o Gerson nesse sentido, né, de você ter um coringa, né, um jogador polivalente. Mas vamos lembrar. Como é que o Renato Augusto surgiu? O Renato Augusto, na base do Flamengo, jogava como meia. Tanto que ele era camisa 10. Tipo, jogando ali como... Como o Arrascaeta joga no Flamengo. Aquele 10 clássico ali, né? E na China ele tem jogado assim. Na China ele tem jogado assim. De meia à esquerda. Jogando na meia à esquerda. Servindo aos atacantes. Depois de um tempo, ele começou a jogar... Quando ele subiu profissional, vai lembrar, ele subiu naquela Copa do Brasil de 2006, né? E ele teve alguns jogos até daquela competição que ele estava na arquibancada assistindo o jogo. E depois ele acabou acompanhando... Participando, né, ativamente da competição. E ele começou a jogar de segundo atacante. Foi assim até o final de sua passagem, até ele se transferir. E aí depois ele já jogou como volante, né? Ou jogando mais ou menos naquela posição ali que o Diego atua pelo Flamengo. Meia. É polivalente. A questão toda que me deixa... E aí é muito assim, opinião. Primeiro a questão da idade. Eu acho que as opções sempre que aparecem são sempre de jogadores com mais de 30 anos. E você... Eu posso dar vários nomes que a gente já debateu aqui. Miranda, Davi Luiz. O próprio Rafinha, né? Pra retornar. Agora Renato Augusto de novo. O delírio coletivo do Vidal, né? É, Vidal, trinta e tantos anos. Então são sempre jogadores assim. Tá lá pra sair um jogador e a gente precisa rejuvenescer esse elenco de certa forma. Não adianta você perder o Gerson tem 22, 23 anos e trazer um cara de seus 35 pra ser o substituto do Gerson. Você diz assim, ah, uma oportunidade de mercado. Ele topa, né? Isso chegou a ser noticiado. Ele toparia diminuir seus vencimentos pra jogar no Flamengo. Então, e tal. Até aí, tranquilo. Mas, assim, eu não consigo ver muito com bons olhos o Renato Augusto. Aí entra uma outra questão também que é o jogador, dado muito a departamento médico, né? Vivo constantemente... No Flamengo já era assim, né? Machucado. Se eu não me engano, ele tá vindo aí de uma lesão séria nos últimos tempos aí. Tava voltando. Então, assim, eu não sei se valeria... Ele tem um histórico de lesão, mas parece que recentemente ele tava... Ele venceu essa questão de lesões. Então, e assim, eu não sei se valeria, porque a gente olha muitas vezes quanto que vai pagar pelo jogador e esquece muitas vezes quanto que ele vai valer, né? O seu tempo de contrato em salários. Então, eu fiz até essa matemática aqui no pré-jogo, se eu não me engano. E aí você pega... Se eu for fechar um... Ah, vou fechar com 700 mil reais com o Renato Augusto. Se você fizer um contrato de um ano, são 12 de 700 mil, né? E aí são... Aí vai dar 700 mil, o quê? 7 milhões, né? É isso? 7 milhões, 7, 1, 4... 8 milhões e 400, tá? É um valor considerável. Você acha, será que vale gastar no... 8 milhões e 400 mil reais em Renato Augusto? Que aí se você olhar na posição com o Flamengo tendo todos os seus jogadores à disposição, não teria espaço? Como o Rafa falou, ele atua mais caindo pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo a gente tem hoje a Rascaeta e o Bruno Henrique caindo por ali. Ele não ganha a posição de nenhum dos dois. Atuaria, de repente, para o lugar do Everton Ribeiro? Se tiraria o Everton Ribeiro para colocar? Ou então colocaria ele diretamente no lugar do Gerson? Assim, tenho muito minhas dúvidas. Fosse uma opção para o elenco, que não pesasse aí para o orçamento do Flamengo, sem tirar essa possibilidade, essa necessidade de se... de rejuvenescer o elenco, de você trazer um jogador mais jovem, mais polivalente, que possa render até mais, né, do que o Renato Augusto vem rendendo ultimamente, valeria. Mas eu, assim, eu não sei se valeria muito o custo-benefício, não, Rafa. E nem se valeria a pena investir. Isso eu estou colocando por baixo, tá? Ele deve ganhar mais de um milhão aí, para mais de um milhão na China, com certeza. Com certeza. O futebol chinês está até meio apertado, se desfazendo de alguns jogadores, né, que eles investiram loucamente nos últimos anos e agora eles não estão segurando toda essa galera. Muitos jogadores, até do Brasil, estão voltando da China para cá, ou procurando mercado, outros mercados que não chinês.